Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre quais cartões não devem ser utilizados fora do Brasil. Por que Leandro? Porque tem spread, tem IOF, tem a conversão do dólar, que pode chegar, dependendo do banco aí, mais alto que uma cooperativa, mais alto que o de um próprio banco digital. Por isso, vou te mostrar alguns cartões que você não deve usar fora do Brasil e quais você deve usar. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, muito pedido para que eu falasse dos cartões que eu não devo usar fora do Brasil. Então vamos começar pelos grandes bancos, tá? Vamos começar pela Caixa Econômica Federal. Eu não devo usar, eu vou te mostrar os dois cenários. A Caixa Econômica está com uma promoção que você usa, por exemplo, os cartões Diners, Visa e Fint, Masterca Black, fora do Brasil, né? Vamos falar do cartão Diners. O cartão da Caixa vai pontuar aí 3,5 pontos por dólar gasto, um exemplo, tá? E aí, esse cartão, você paga anuidade ou não paga anuidade baseado aos gastos que você tem mensais. Então 10 mil volta de cashback se você gastou no mês, então não paga anuidade. E a Caixa Econômica Campanha, de IOF a 1,38. Então, ou seja, ao invés de você pagar o IOF 4,38, você pagaria 1,38. 1,38 mais o spread, que é 4%, daria 5,38. Então é um cartão que pontua 3,5 e que você pagaria no máximo 5,38 de taxas usando ele fora do Brasil. É recomendado, é recomendável usar esse cartão? Vamos lá. Se você gastar mensalmente 10 mil reais e não paga anuidade ou pegou ele numa campanha vitalícia, então você elimina aí 1.200 reais de anuidade, pelo menos nesse cartão. Se você usar ele fora do Brasil, você vai gastar, então, por exemplo, 20 mil reais, converte no dólar e multiplica pelo coeficiente do câmbio do dia. E aí tem lá as taxas, que é o IOF e mais o spread. Então você pagaria no máximo 4,38 de IOF, no caso ele está com a promoção por 1,38, e o spread de 4%. No entanto, é limitado a 10 mil reais. Então, passou desse valor, você pagaria taxas. Então, ele é um cartão mediano. Usaria ou não usaria? Olha, depende de onde você for, 10 mil reais você gasta num dia. Então, não é aconselhável se for gastar mais que isso, porque o cartão só vai te cobrir um valor máximo de 10 mil reais. A campanha termina 31 de dezembro, tá? Então é um cartão que você poderia pensar em usar ou não, tá? Mas vamos guardar ele para você pensar logo mais lá na frente. O cartão do Unicred Visa Infinity, ele é um cartão que também tem o spread, no caso, zerado. Ele zera o spread, cobra o IOF de 4,38 apenas, e o dólar praticado para conversão é o PTAX, o mais barato pelo Banco Central. Então nós temos hoje o dólar de conversão, que é o dólar comercial, e o dólar PTAX. No caso, ele utiliza o dólar PTAX do Banco Central, que é o mais em conta. Só para você entender mais ou menos, enquanto o dólar comercial fechou, por exemplo, 5,90 pelo grande banco, aqui vai fechar 5,6, 5,65. Então essa diferença que há o ágil de um para o outro é muito grande, expressivo dependendo do volume que você gasta fora do Brasil. Então é um cartão que vai te cobrar 4,38 de OF, com a conversão do dólar PTAX, que é mais barato, e vai pontuar no máximo 2,5. Ele pontua 2,2 até 14.999,99 e gastos acima de 15 mil pontua 2,5. Vale a pena? Olha, pontuar 2,5 e pagar 4,38 de taxa não é interessante. É como se você estivesse comprando um boleto e pagando 4,5% para ganhar 2,5 de milhas. Não vale a pena. Tá certo? Então, Unicred também eu deixaria de canto. Santander Unlimited, Black Infinity. A mesma pegada. Santander cobra 4,38 de OF e cobra o spread ágil mais ou menos de 5,5 a 6%, dependendo do dia, feriado, domingos. Depende. Então pode ser que ele te cobra 5,5, 6% e mais o IOF, 4,38. Então acaba sendo mais de 10% o seu gasto usando ele fora do Brasil. Mesmo ele pontuando 3 pontos por dólar fora do país, e mesmo na promoção bateu ganhou que vira 6 pontos por dólar, então numa jogada estratégica, por exemplo, você ganhou 6 pontos por dólar, né? E você transfere com 90%, seria, vamos falar aí, 100%? Daria 12, né? Mesmo assim, você estaria pagando 10,5, 11% de taxa para ganhar esses pontos. Então é um cartão caríssimo também para ser usado. E vale uma reflexão muito alta para esse cartão. Um que tem anuidade de 2 mil reais, e para você participar do Bateu Ganhou, você está lá, numa transferência bonificada, tem que participar do clube. Então tem um clube de vantagem que você paga, e pode ser que você pague o Sfera também. Então tudo isso tem que colocar no cálculo, se compensa ou não manter esse cartão, para usar fora do país. Esse é o Nubank Ultravioleta Black. Ele é feito de metal, um cartão mais exclusivo do Nubank. Ele também tem aí a conversão de 1%, 1% em todas as suas compras. Então tudo que você compra no Nubank transforma 1% em dinheiro cashback, né? E você pode trocar as milhas do Nubank por milhas Smiles. 4 pontos do Nubank vale uma milha Smiles, não vale a pena fazer a jogada. O Nubank cobra 4% de spread e mais 4,38% de IOF. Então é 8,38%, mais a conversão do dólar. Então você fez a compra, ele converte o dólar, acha o valor do dia que você fechou, e multiplica e acha então essa taxa para você ir pagar. Então o Nubank, no caso, você ganharia 1%, só que você pagaria 8,38%. Então mais, ele faria a conversão do dólar, que eu não sei qual vai ser a conversão do seu dia, então acaba não valendo a pena. Então é um cartão também que não dá para usar fora do Brasil. O BRB Dunks é o cartão número 1 do país, juntamente com o cartão Centurion do Santander. Esse cartão, ele pontua 4,38% de IOF e 4% de spread. Então 4,38% é exatamente igual ao Nubank. Só que diferente do Nubank, que dá 1% e você paga 8,38%, aqui você ganha 7 pontos por dólar gasto fora do Brasil. Então os 7 pontos, se você pega uma jogada estratégica, faria 14. 14 pontos em uma jogada estratégica. Então, por exemplo, você gasta 10 mil, paga 8,38%, divide pelo... Você gasta 10 mil, né? Gasta 10 mil, converte no dólar, né? Por exemplo, dólar 5,9%, 5,8% e multiplica por 7 o valor que deu, você vai ganhar essa pontuação. E você pode jogar por 2. Então, dependendo do volume de gastos, ele vai ser interessante você usar fora do Brasil. Porque você pega os pontos, joga o programa que vira 2, ou pega os pontos dele, transforma no A-Core. Mil pontos valem mais ou menos 124 reais, convertendo em reais para vocês, porque a cada mil pontos A-Core vale 20 euros, mas mais ou menos, para você entender, cada mil pontos vale 124 reais, tá? Então, acaba, talvez, sendo interessante usar ele fora do Brasil nesta jogada, tá? Nesta jogada. Você pagaria 8,38 para ganhar 7 pontos por dólar, que poderia multiplicar por 2, seria 14 pontos, tá? E poderia transferir para A-Core, no caso, com aquela promoção de 25%, por exemplo. Você transfere os pontos do BRB em uma promoção bonificada da A-Core com 25%, sendo cliente ao Signetory. Você ganhar, então, 3,5 pontos valeu um ponto na A-Core, com mais 25% de bônus. Então, pode ser que seja interessante esse cartão usando fora do Brasil, tá? Por exemplo, em Buenos Aires, em Montevidéu, dependendo dos lugares que você ganha desconto nos impostos usando o cartão, seria interessante o Ducks. Então, ele é um cartão que daria para a gente pensar em usar devido à sua alta pontuação, tá certo? Então, vou deixar ele aqui como... ele talvez sim. A Porto Seguro tem a dupla oferta do Black e Infinity. Então, esses cartões são também excelentes para usar fora do Brasil. Por quê? Porque esses cartões têm uma jogada, ele não tem limitação como o da Caixa Econômica. Então, esses dois cartões, você pode usar ele fora do Brasil, que vai pontuar 3,5 pontos por dólar gasto. O que acontece é que a Porto está com uma campanha de um ano de isenção de unidade. Então, você não paga a unidade, que é R$ 1.560, você já economizou esse valor anual, e você teria como isentar nos próximos anos, que seria R$ 100 mil de investimento na Porto Investe ou ainda gastando R$ 20 mil por mês no cartão. O cartão tem o IOF de R$ 4,38. A Porto está zerando o IOF 100%. Então, tudo que você gastar nele fora do país, R$ 4,38, volta em formato cashback para você. Então, ele zera e na fatura volta R$ 4,38 para você gastar. Ou seja, você não paga o IOF, é zero IOF. Mas o spread você paga R$ 4,99, 5%. Então, você pagaria apenas 5% para ganhar 3,5 pontos. 3,5 pontos, você pode tentar dobrar a pontuação por 2, ficaria 7. Então, 7 pontos, teoricamente, por dólar jogado lá, naquela jogada estratégica de uma promoção da Smiles, da Azul, ou ainda transferindo para a Latam com 35, 40% de promoção. Então, seria um cartão legal, que nós poderíamos deixar ele aqui, então, que também é um cartão que daria para ser usado fora do país. São dois cartões, o Black Infinity mais o Dux, talvez, seria interessante para usar. Safra Visa Infinity, de jeito nenhum. Por quê? Porque o Safra Visa Infinity, ele tem um spread aí de mais ou menos 6%, pode chegar até 7%, mais o IOF. A anuidade não é alta, R$ 1.200, divide por R$ 12 de R$ 100, isenta com investimentos no Safra, R$ 300 mil, mas a pontuação é muito ruim, né? Então, ele tem pontuação aí que vai chegar a 2,5, 3 pontos por dólar. Então, o spread age muito alto, pontuação horrível, não dá para usar esse cartão, portanto, fica para cá. Esse talvez é um dos piores fora do Brasil, tá? Santander Advantage Black. Todos os cartões Santander têm o mesmo spread, o mesmo IOF, então, eu só estou pegando ele para ilustrar, porque eu sei que os mineiros gostam muito desse cartão. Esse cartão tem uma pontuação de 2 pontos por dólar no dia a dia, usando na America Airlines, pode chegar até 5 pontos fora do Brasil também, dentro do shopping America Airlines. No entanto, esse cartão já cobra uma anuidade de 50%, se você for cliente correntista de Santander Select, com R$ 150 mil de investimentos. Você já sai pagando metade da anuidade. E se você não for cliente Santander Select e não tem investimento, você vai pagar uma anuidade cheia de quase R$ 2 mil. O cartão, ele pontua ruim, a pontuação dele é muito ruim, 2 pontos no dia a dia. E o spread dele é também 5,5% a 6%, mais o IOF, que pode chegar a 10,5%, 11%, dependendo do seu uso e do período, né? Feriado, domingo e tal. Então, é um cartão que cobra um spread muito alto, IOF alto, e pontua pouco. É um cartão que não dá para se usar fora do país também. Nem o Link, nem esse cartão. Itaú Personality The One. É um cartão que tem a pontuação de até 3,5 pontos por dólar, fora do país, 3,5, o private, 4 pontos. Porém, o spread dele é 5,8, congelado pelo Itaú. 5,8 de spread, 4,88 de IOF. Ou seja, também ultrapassa a casa dos 10%. É um cartão que tem aí uma diferença do dólar muito alto, ele cobra o dólar comercial, e quando fecha o dia, ele comparado a uma cooperativa, é muito alto, dá 0,30, 0,4 acima. É um cartão que não dá para se usar fora do país, devido ao spread IOF muito alto também. Bradesco, América Express The Platinum, também tem um spread altíssimo, 5,5% a 6%, mais o IOF de 4,38, pontua 3 pontos fora do Brasil. Então, ou seja, entre Porto e entre Ducks, ele pontua menos, 3 pontos e menos, o The One ele pontua menos e cobra mais. Então, não dá para se usar Bradesco, América Express. Bradesco Centurion de Metal, América Express. Esse já pontua até 7 pontos por dólar fora do Brasil, em alguns lugares, né? Locação de veículos, viagens. Então, ele não é todos os lugares. Restaurante, por exemplo, ele pontua 5 pontos. Então, não é um cartão que vai pontuar 7 em tudo. Vai pontuar em alguns pontos específicos, específicos, tá? Spread dele, 5,5% a 6% e o IOF 4,38, também altíssimo. Ele seria um Ducks da vida, né? Se você pontua 7 pontos em tudo que você fizer, ele seria um Ducks. Mas, porém, com o spread IOF mais alto que o Ducks. O Ducks daria 8,8 que daria mais de 10, né? Se ele pontua 5, é inviável também, tá? No entanto, o que acontece? Ele tem os pontos que convertem um por um. Então, na jogada estratégica, pelo menos, o BRB seria 3,5 por um com 25%. Aqui não. Aqui é um por um com 25%. Então, ele seria interessante manter também, porque é um cartão que traria benefícios para você usar no dia a dia. Então, por essa jogada estratégica de um por um, o Centurion do Bradesco também, eu colocaria aqui, para fazer uma análise mais interessante nas jogadas estratégicas com o programa Core, que é um por um e com aquelas companhias que podem me dar a passagem executiva de graça. Então, usando com os pontos um por um, tá? Eu não trouxe os outros cartões, mas todos os cartões, como Nubank, C6 Bank, Inter, XP, BTG, todos eles têm um spread alto, IOF, então, você teria que pensar bem em usar esses cartões. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Esses aqui eu pensaria em usar, tá ok? E qual que eu poderia usar tranquilamente? Cartões americanos. Esse aqui é o American Express, The Platinum Car Americano, não tem spread, não tem OF usando no Brasil e usando fora do país, e o Gold Card Americano também seria interessante. Por quê? Porque o Gold Card, em restaurantes do mundo inteiro, pontua 4 pontos por dólar, e esse daqui pontua 1 ponto por dólar, tá? Porém, o cartão, você tem lá aquela jogada de pegar o cartão no primeiro ano e ganhar os pontos bônus de entrada, 120 mil, 150 mil membership rewards, né? Você pegaria os pontos de entrada, 120 mil, 100 mil pontos de entrada, membership rewards, às vezes pode ter até 200 mil pontos de presentes aí no primeiro ano, mais do que você gastar. Então, é um cartão que você pode usar tranquilamente aqui no Brasil, fora do país, que não tem spread, não tem OF. E como que paga a fatura dele? Você teria que escolher uma carteira digital ou uma carteira do Banco Brasil ou de um outro banco, Bebidas Américas ou um banco americano. A Nomad aceita, a Wise aceita, você pode pagar por eles, você pagaria as taxas dessas instituições, que seria o spread, mais ou menos aí uns 2,5% total com a Nomad ou com a Wise, né? Então, você pagaria essa taxa. Então, seria bem interessante comparado a esses cartões e ganhar milhas ainda. Então, esses cartões americanos também seria interessantíssimo para você usar. Se você quiser abrir uma conta nos Estados Unidos, ter um cartão como esse, nós temos parceiro para criar o documento, que é o IT Number, para você dar entrada em solicitar o cartão. Lá, caso você queira o contador, nós temos parceria aí. E quais mais contas que poderia usar? Então, eu trouxe para vocês aqui a conta, a Caut do Inter. Essa conta, ela permite você usar o cartão e vai ter uma das menores taxas, que pode chegar no máximo aí a 2%. Então, seria interessante o cartão de débito do Inter não pontua, mas no dia a dia, o Inter, às vezes, no dia a dia, o Inter, usando o cartão, pode pagar pontos loop, né? Então, você ganharia milhas usando ele fora do país. Então, é um cartão que você ganharia milhas loop usando o cartão do Inter. Então, você dá uma olhadinha na sua conta para ver se tem essa campanha de usar o cartão e ganhar milhas. Seria uma estratégia legal usar o cartão do Inter para usar no débito e não pontuar. Ou, se estiver pontuando, pontuar para você ganhar milhas loop, tá? Programa do Inter. Santander, Global Account, também seria interessante, porque ele pagaria no máximo aí 2, 2,5% de taxas total no débito, seria interessante para você também usar e não pagar mais que isso, né? E a conta da Nômade, que seria interessante também, a conta da Nômade, se você for nível 5, vai pagar 1%, se for nível 4, se não me engano, 1,8% e assim vai indo, no Nômade PES, 1,7%, pagando no máximo aí 2,5% também. Então, são contas no débito, a conta Nômade, a conta Wise, a conta Santander Global, a Inter, a Caut, são boas contas para você usar fora do país e não pagar muitas taxas, tá? Eu aconselho a Nômade, porque a Nômade, nós temos uma sala VIP de graça lá em Guarulhos, para quem é cliente nível 2, 3, 4 e 5, usa de graça, tem campanhas da Nômade de abrir conta que você pode usufruir dos benefícios da conta na abertura da conta, ganhar cashback, ganhar acesso à sala VIP e o Nômade PES, que é o nível 2, 3, 4 e 5, tem acesso ilimitado às salas da Nômade, tá? Então, seria interessante, além de ter um chip na conta, é uma conta mais robusta, na Nômade é mais interessante, eu só uso ela há 4 anos, tá? Nômade está comigo há mais de 4 anos que eu uso essa conta, adoro a Nômade. Então, sugestão da conta de débito, Nômade, caso queira abrir uma conta, tem cupom para você no nosso link do canal, no caso, está rolando uma promoção agora no mês de outubro, que você pode ganhar até 50 dólares de cashback abrindo uma conta e também ganhar um ingresso para usar na sala VIP de graça da Nômade em Guarulhos. Você abre a conta, coloca o cupom ALTARENDAVIP50, esse cupom, você pode ganhar até 50 dólares de cashback, é interessantíssima a conta da Nômade para você usar. E esses cartões, então, para você usar seriam os mais interessantes. O Porto Seguro Black Infinity, o BRB, o American Express americano, o Gold Card também seria interessante para usar e o Bradesco Centuria seriam os cartões mais preparados para se usar hoje. Cobb Black Merit pagaria 4,38 de OF apenas, não teria spread também, mas pontua ruim, 2,2. O Cressol não tem spread, pagaria apenas 4,38 de OF, mas pontuaria mal também, 2,2. O Cicred horrível, Black, porque ele pontua 2 pontos por dólar, tem spread de 1%, mais 4,38 daria 5,38. O Cicred Visa Infinity um pouquinho melhor, 3 pontos por dólar, porém, pagaria 4,38 mais 1% de spread, 5,38 também. Pontuar 3 pontos, melhor pontuar Porto, 3,5 pontos, pontuar o Ducks, 5 ou 7, pontuar os americanos e pontuar o Centur. Então, a cooperativa também, nesse momento, não é interessante, mas o cartão de débito, ele sim tem uma versão melhor do que essa taxa, é o dobro, praticamente, do cartão de crédito, dependendo do banco, do cartão, seria o dobro do cartão de débito, tá? Colocando cooperativas, por exemplo, 5,5% contra 2, 1,5, 2,2 do débito de uma conta global, tá? Mas isso, gente, eu estou trazendo para vocês uma análise, mas cada um age da forma que acho que é interessante, tá? Alguns vão falar, não, eu uso o Unicredit porque eu não pago na unidade, já economizei na unidade, eu vou gastar tanto para ganhar 2,5, eu acho que é interessante para mim, tá tudo certo, só quis trazer uma análise para vocês dos cartões que você acha que é mais interessante para usar. Logicamente, nem todo mundo tem Porto Black, enfim, nem todo mundo tem Dunk, nem todo mundo tem Centúrio, nem todo mundo tem cartão americano, a maioria vai ter cartões caixa econômica, no Brasil, Bradesco, Black, Infinity e tal, Nubank Black e é o que tem por hoje. Então tem gente que não gosta de conta global, vai usar o cartão de crédito, tá tudo certo, porém você vai pagar uma taxinha a mais por isso, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Abraço de hoje, agora Cláudio Santos, um grande abraço, Éder Jacinto, um grande abraço, Fernando Max, um grande abraço, e Rodrigo Gonçalves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, o maior canal de cartões e bancos do país, number one, no Brasil. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Fica com Deus.